Bom, sou Gilmar Antônio Brunetto, presidente do Sinterpe Mato Grosso. Bom, o sindicato hoje conta com 393 filiados, com uma arrecadação de 43.270,35. E a Empaer dispõe hoje de 578 trabalhadores, já incluídos os 116 que foram chamados no último concurso público. Hoje está aí a prova, que eu acho que é uma coisa simples que cada entidade pode fazer. Esse é o relatório que o Sinterpe recebe da Empaer, e lá está comprovada a arrecadação, onde o Sinterpe MT todo mês manda os 5% para a fazer. O orçamento da Empaer hoje é de 93 milhões, nós estamos num barracão feio lá, que é a nossa sede, nós temos um salário digno, mas as condições de trabalho não são as ideais. Mas não é por causa disso que nós deixamos de lutar em pró da agricultura familiar. Nós temos a Empaer, ela tem vários campos. Esse é o laboratório da Empaer Vazia Grande, que tem esses laboratórios. Nós temos, essa aí é onde que era para ser a nossa sede central, o recurso do MDA, que está disponível desde 2009, foram feitas duas licitações, a primeira empresa fez 8% e abandonou, a segunda, no dia de assinar o contrato, também abandonou, porque o sindicato ficou em cima, rigorosamente, acompanhando. Com a pressão do sindicato, eles, que era a famosa, aditivo, aditivo, sindicato não permitiu, eles abandonaram. Essa é a força de trabalho da Empaer hoje, mais os 70 e 84 que estão tomando posse. Foi feita uma chamada, 38 não apareceram, e até dia 11 agora era para aparecer os 38, mas poucos aderiram e tem que fazer mais uma chamada ainda. É aí que eu digo o seguinte, este é o salário nosso quando o sindicato assumiu em 2010. Não sei se dá para ampliar aí, não é? Se dá para ampliar. Quando o sindicato assumiu, o salário era este. Hoje, pode passar? Hoje é esta tabela que o Estado de Bato Grosso paga para a Empaer. Nós vamos ter agora já acertado o RGA do ano passado para pagar 1,96 de setembro, 2,9 em novembro, e temos uma reposição do alinhamento que tivemos com o pessoal do Instituto de Defesa. Então, essa tabela vai ser inserida, esses índices que estão aí. E nós já garantimos para 2018 também os índices de inflação. Já estão aprovados no Conselho de Liberativo da Empaer e nas atas de referendo do secretário. Então, eu confesso que nós temos um salário digno. Só não trabalha lá quem não quer mesmo, quem não tem compromisso com a agricultura familiar. Esta é a sede do Sinterpe. Nós pegamos uma concessão de um prédio da Empaer, reformamos ele, e lá neste prédio tem dois alojamentos, tem a área administrativa, e esse alojamento para servir de trânsito para os colegas. Nós temos uma chaca de lazer, quando o sindicato assumiu, era igual do lado direito, e hoje está nesta situação aí. Nós temos um veículo confortável, se a gente deseja para os filiados um veículo confortável, nós também gostamos de andar num veículo confortável, porque o Estado é grande, e nós todo ano visitamos todas as regiões, fazendo as Assembleias Gerais descentralizadas. Nós também fizemos lá um seminário, que foi chamado de Repensão do Empaer, e a FASER foi representada lá com uma brilhante palestra do nosso diretor de ATER aqui da FASER, o Raimundo. Deste seminário, pode passar, surgiram os seminários municipais, foi um dos encaminhamentos. Então, o Sinterpe tem liderado junto com a FETAGRE, aí nós fizemos os seminários municipais para colocar na agenda do município a agricultura familiar. Pode ir passando. Então, aí são vários seminários que nós fizemos no Estado todo. Pode ir passando. Esse foi o melhor de todos, onde o colega, sem recurso nenhum, ele fez parcerias com a comunidade local, e foi o melhor seminário, porque foi todo ele financiado pelos mercados, pelos agricultores, excelente esse trabalho do nosso colega Roberto Luiz, é um extensionista de verdade. Então, aí fizemos também outros seminários que estão acontecendo nos municípios. Aí um outro trabalho importantíssimo que o nosso sindicato está fazendo. Nós estamos orientando os colegas a irem dentro das câmaras municipais e prestar em conta do serviço. Sutilmente, os colegas colocam para os vereadores as dificuldades que têm, que não adianta você ir lá e bater de cara, esculhambar, que não adianta. Então, sutilmente, aí um belo exemplo do Rafael, do município de Nortelândia. Ele está sempre lá na Câmara. E aí o nosso sindicato também elogia nas mídias sociais, os prefeitos que fazem isso, os presidentes de Câmara, e dá resultado. Esse menino lá está fazendo um trabalho espetacular. Vamos lá. Nós também recomendamos aos nossos profissionais, em função da pouca quantidade que temos, porque a MPAER está em 135 municípios. Não temos profissionais para fazer assistência direta. O Sinterp recomenda que nós trabalhamos em unidades de referência de tecnologia. Está aqui uma de pecuária de leite, está lá os colegas, a fruticultura. E as unidades de referência, elas custam menos e, vocês sabem, a abrangência do entendimento é muito maior. Vamos lá. E nós entendemos o seguinte, nós cobramos direitos, mas nós não vacilamos em nossos colegas executarem o seu dever. Porque se nós não cuidamos do dever, da mesma forma que cuidamos do direito, a gente acaba ficando sem os dois. A gente acaba ficando sem os dois. Nós não suportamos no sindicato quem não quer trabalhar. A gente é bem claro. Quem não quer, vai caçar outro emprego. Com o salário que o Ipaer Mato Grosso nos paga, não dá para ficar atrás do computador fazendo o joguinho, reclamando que não tem condições de trabalho. E não está sendo a falta de condições de trabalho que os nossos colegas estão fazendo lá no Estado. Através do quê? Através desse entendimento com a sociedade, com o prefeito, com os vereadores, junto com a Fetagre. É uma forma sutil. Porque nós também não podemos ser irresponsáveis de mostrar o desmantelamento que é lá. A Ipaer está sucateada, está agora. Se eu ficar mostrando o escritório caindo, isso é muito ruim. Isso a gente explora lá, meio que escondido. Isso tem feito um efeito importante. O concurso público foi chamado porque a andança que o sindicato fez, ela provocou o prefeito, provocou o vereador, e eles todos cobraram o governador. E nós não podemos reclamar do nosso governador na questão de ele honrar o compromisso que fez com o sindicato. Repito, nós já temos nossas reposições garantidas até o final do mandato dele. Para ter o dever, tem que executá-lo com consciência. Então, eu agradeço a todos. E Mato Grosso está à disposição de vocês. E Mato Grosso está à disposição de vocês. E Mato Grosso está à disposição de vocês. E Mato Grosso está à disposição de vocês.